Música Bom, tô aqui no Project Slayers e meu objetivo é pegar o último ataque hoje Último não, né, penúltimo ataque hoje do meu negócio aqui, tá ligado? Do meu banco de demônio, hein, demon art, é isso aí mesmo, é Bom, enfim, eu já aprendi a jogar um pouquinho com essa merda aqui Ô, é muito ruim, mano, na moral, pra ser muito sincero Até agora não vi ponto positivo em se onir, cara A não ser, tipo, o fato de você ter regen, porque, bom, sem agarra eu sou um bosta, tá ligado? E agarra eu tenho que matar, tipo, um monte de 250 onir, ou 230, algo assim Tipo, não, tá, não é tudo isso não, mas deve ser, tipo, um 100, tá ligado? Mas, pô, um 100, mano, um 100 chega a ser mancada pedir pra eu matar 100 onir, velho, na moral Chega a ser muita mancada pedir pra eu matar 100 onir, mano Tipo, eu aprendi a fazer uns combos, onir dá dano pra caramba, eu não sabia que dava dano assim Dá muito dano, mas quando toma, irmão Cês não tem noção, velho Toma muito dano Oxi, tá vivo ainda como? Aí, acabei de tomar dano Então, é... Falta, literalmente, só 4 pontos de maestria, velho Pra pegar o, tipo, o level bagulho 35 e conseguir o Master Safer que eu preciso Que é, tipo, a penúltima habilidade Eu tô pensando muito bem, eu posso pegar um... Nossa, ô, isso aqui é da hora, tá? Isso aqui é massa Que é o teleporte dele Olha isso aqui, mano Isso aqui chega a ser bonito até, mano É muito lindo Ô, eu vou... Vem cá, você, que eu vou para o 32 com você Tá É... Um detalhe, pelo menos o onir Eu não sei o que é porque eles estão dando menos dano Mas, tipo, ao menos o onir não me dá muito dano, não Tá ligado? É bem suave, até, derrotar o onir Derrotar o onir é muito tranquilo, tá ligado? O onir não me dá muito dano, não Tipo, se eu vou contra o onir, ele tá muito ferrado Sem contar que eu tenho regen também, agora que eu sou um onir E, bom, a minha vida é bem alta Por eu ser onir, ser camado e ter também um raor E, bom, só falta o bambu danês Então, tipo, até onde eu me lembro Eu tenho mais vida do que um slayer Eu não me lembro totalmente certinho Mas, eu tenho uma conta que é slayer Que ela leva 43 e tem menos vida do que essa Com mais itens Detalhe Ou com o mesmo tanto de itens Ahn... Não, amigão Aí você me ferrou um pouquinho Que eu vou ter que comprar um negócio aqui, né? Cadê você? Ei, meu Deus Lá vai morrer O cara já pensou o derroto, ele libera de primeira A habilidade dele Que é a habilidade, tipo, única Desse demônio aqui Porque ele é o que tem a minha... O meu... O meu... Minha demon art, tá ligado? Então eu tenho que derrotar ele Ahn... Bom, até onde eu me lembro O Nii tem menos defesa Então talvez eu possa por cima dele mais tranquilo Eu só... Eu só entendi ainda com muitas habilidades dele, tá ligado? Logo, logo, quem sabe eu aprendo Porque tem uma... Eu vou mostrar pra vocês logo, logo a habilidade aqui Ah, é? Ah, é, é Ah, entendi então Então tá bom, então Tão sério assim, não é? Então vou ter que usar em você Todo combo que eu aprendi aqui Em questão de... Segundos, tá ligado? Opa E... E... Epa, calma aí Que você tá meio bravo Oh, esse aqui é difícil de derrotar, cara Ele não é fácil de derrotar não, mano Teve gente que falou pra mim Que ele era mais fácil de derrotar Quebrou meu defesa Boa, tomei E toma mais Boa E toma mais Apanha mais Se não bastasse apanhar só ali Eu tenho que apanhar mais aqui também, né? O bom dos negócios de Oni é que, mano Esse bagulho da... Oni dá muito dano, velho Isso não tem como... Isso não tem como negar, mano Não 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 Ah Sai Caraca Oxe, ele tá flodando o mesmo ataque Irmão Nem consegui dar set O cara me flodou o mesmo ataque Ele só me flodou o mesmo ataque Só fez isso, ó Caraca, ele só me flodou o mesmo ataque Eu nem consegui dar tempo de dar o set, mano Caraca, ele me flodou o mesmo ataque Cara, eu vou ter que fazer um set lá, velho Pra eu conseguir, tipo... Reviver lá Caraca, qual é a chance daquilo acontecer? Ele me flodou o mesmo ataque Ele usou uma hora um ataque de frente, claro Aconteceu Mas ele me usou três vezes o mesmo ataque Que é o meu set, tá ligado? Eu tô ligado até qual foi o ataque que ele flodou Foi o seu, que dá mais dano ainda Caraca Tá esperto o Zoninho aqui, hein, velho Bom, mas tem que voltar lá Porque eu quero tentar farmar a minha habilidade Enquanto tô tentando farmar a maestria também Ele vai tá com a vida toda generadinha já Tenho certeza Isso aí não tem como ter dúvida Pronto Ué, cadê ele? Ah, tá Tá ali Vai tá com a vida cheinha, quer ver? Olha que maravilha Ah, é Tudo aquilo que eu fiz foi a tua Aí outra coisa que eu vi Tipo, como eu sou Oni por enquanto Tipo, por enquanto não Eu sou Oni, né É... Eu tô usando uma espada pra me defender, velho Porque, tipo Eu não tenho muita defesa Eu perco um pouco na defesa Por ser Oni, eu tenho menos defesa Eu tenho, tipo, só quatro blocos Pô, eu tenho que aprender como é que ele comba, mano Na moral, velho Que tá doendo já isso aqui, cara Tá desagradável já, na moral Olha lá, eu ponho todos Ele quer a minha defesa em todas Ele me bate todas as vezes, velho E cada tapa dele ele só de dano, velho Oni dá dano pra caramba, velho Tipo, Oni bom, né Igual esse aqui Esse aqui é Oni já Já como se fosse um Lua Ele é forte pra caramba Habilidade de corrida de velocidade É esse o nome da habilidade? Ah, deve ser essa habilidade aí Claro, você saindo com a minha ultimate, né Tipo, o meu ultimate fora A ultimate dele Essa aqui deve ser a habilidade Que ele ensina É, irmão, agora você meio que De novo, a minha habilidade Tá brincando com a minha habilidade Cara, por que ele pode usar a minha habilidade duas vezes Eu não posso? Essa é a questão Qual o problema do jogo comigo? O cara, o cara é a mesma coisa que eu Ele pode usar a minha habilidade duas vezes Porque eu não posso Qual o problema? Ah, detalhe Eu tenho também esse sonido aqui Eu quero muito mostrar o sonido pra vocês Porque é a única habilidade minha Que eu não entendi ainda como é que ela funciona Quebrou minha defesa Ah, agora eu vou apanhar A única habilidade minha que eu não funciona Eu não entendi ainda como funciona esse sonido aí Eu posso dar regen, é claro Só que, mano, mandar real nem vale a pena Tipo, aí eu vou ter que sair da batalha Sai correndo Tô mesmo, mas eu vou esperar voltar essa porcaria aqui Pra cima dele Aí eu tô morrendo também, claro, né? Beleza Aê, matei Boa, meu garoto Agora eu vou mostrar pra vocês aqui O meu regen Olha isso aqui Isso aqui é muito OP Isso aqui é muito OP Só que ele tem um porém Ele só... Ele só dá regen Durante um tempinho, tá ligado? Não é o regen conforme eu seguro a estamina Eu acho que isso foi nerfado Porque antes era conforme eu segurasse Até minha estamina gastava Meu regen comia, tá ligado? Eu ganhava regen Mas agora isso não acontece mais não Tipo, o bagulho só acabou mesmo Acabou Os caras nerfou o Ni Os caras deu uma nerfadinha o Ni Então se você for virar o Ni Já tem noção isso aí, tá? Que o regen não é mais aquela coisa OP Igual era antes Ele volta rápido, volta rápido Porém, ele não é mais OP igual era antes não Que antes ele era muito OP Tipo, ele segurava o X Ele regenerava a vida inteira Até acabar a tua estamina Tá ligado? Era bem roubado Era muito, muito roubado mesmo Atualmente eu tô roubado não, mano Era até um pouco triste Mas da real Porque eu esperava mais Vou ser bem sincero Eu esperava que o Ni fosse ficar mais forte Até baseando que eu tenho uma habilidade Que não tá dando ninguém Que é esse sonido aqui E que vocês vão ver logo, logo Quão inútil ele é Porque eu vou testar pra vocês verem Cara, esse sonido aqui é a habilidade Mais inútil que eu tenho Ela é legal Porque tipo, ela serve pra Desviar de tudo É bem massa Mas aí eu tenho isso aqui, ó Porque desvia também do meu jeito Né? É tipo o dash do Agatsuma Então, olha só Literalmente É o dash do Agatsuma Na cor azul Ó É literalmente um dash do Agatsuma Só que na cor azul Então tipo, é muito mais útil Do que eu usar o sonido Demora muito pra voltar Por sinal E não tá dando nenhum Ele só fica girando em volta do cara Ahn, cadê o Ni? Que era pra tá aqui, hein? Quer spawnar mais não? Spawno uma vez por noite? Ué, tá trolando Não consigo ir lá dele Era pra ele já estar spawnado aqui já, né? Cadê ele, véi? E aí, irmão Você tem que me dar meus 35 de maestria aqui, véi Você não tem noção Tô precisando disso Cara, se esse cara spawnar só uma vez Eu vou ficar muito bravo, na moral Muito... Ah, tá, tá ali já Olha só Se liga Vou usar o sonido Olha que legal Viu só? Ó Calma aí que agora Ele tomou uma aqui Eu tenho que bater nisso Ele pediu ali Então eu vou ter que dar O que ele pediu aqui rapidinho Pronto Aí já... Nossa, já tem... Ó, ó o sonido Tá vendo? É isso aí, o sonido, mano Tipo, ele desperta o inimigo de mim Não dá dano nenhum Mas aí eu, tipo, fico desviado Tá legal? Durante um bom tempo até Mas, sei lá Não gostei muito não Preferia que fosse uma skill que desse dano Achei bem merda Esse negócio aqui do aníbel Tipo, muito, muito merda, véi O bom do sonido volta rapidinho, né? Então, tipo, o direto eu fico intangível Isso é bem legal Mas eu achei, tipo, bem merda Pelo fato de, tipo, que eu realmente esperava muito mais do sonido, mano Quebrou Eu esperava, tipo, que fosse um bagulho muito mais roubado, mano Tipo, muito mais roubado Muito, muito mais Tipo, não muito mais roubado Mas pelo menos deve ser um dano, né? Ele é uma skill de esquiva, cara Eu esperava muito que fosse uma skill de dano, mano Tipo, uma das minhas skills é a skill Eu só tenho duas skills que dão dano Ó lá Aí o cara fica defendendo E o meu sonido não vale de bosta nenhuma Porque, ó lá Tá ligado? Porque ele não quebra a defesa Ele não faz nada Então, bom, é meio complicado, mano O meu sonido só vale se eu estiver, tipo, no meio de um combo E não dá pra usar ele no meio de um combo Então ele não vale muito Se desse pra usar ele no meio de um combo Valeria mais Mas como não dá pra usar no meio de um combo Ele não vale muito, não É bom, pra ele defender bem na hora Tipo, igual aqui, ó Sei lá, tô apanhando Ah, os dos sonidos, legal Mas aí eu vou voltar pra ele do mesmo jeito Tá, beleza Talvez eu não tenha voltado pra ele Ó, pela primeira vez eu voltei arrebentando, cara Só falta só Meu Deus, falta só Deu o otário mais uma vez que eu pego a última habilidade, cara Que massa Só que demora uma eternidade pra spawnar Tomara que ele spawn logo Então, bom Essas são as habilidades de Oni Até então que eu tenho Do slasher, tá ligado? Que é o Seifeiro É, se eu não me engano O Seifeiro é um dos raros pro vim Ele não é tão raro Mas ele é raro Junto ao do sangue Se eu não me engano O sangue que é da Nezuko É o mais raro Seifeiro é o segundo mais raro Aí depois vem o das setas E o outro eu não me lembro Que é o das bolas Se eu não me engano Da bolinha lá Que ele também é forte pra caramba Mas, tipo Eu achei meio porcaria O bagulho do Oni aqui É legal que ele dá muito dano Não tem como negar, mano O Oni dá muito dano Muito, muito, muito dano Slayer dá um dano legal? Dá um dano legal Mas Oni e irmão O dano é muito alto Tipo, por soca é 10 Tá ligado? É muita coisa Tem como upar a maestria do punho Pra dar mais dano ainda Então o Oni dá muito dano Muito, muito dano Parece que dá mais dano Que o Slayer na minha cabeça Tá ligado? Porque eu não sei porquê Mas eu acho que, tipo Como Oni eu mato os bichos mais rápido Só que eu apanho mais também Tá ligado? Eu não sei se é algo na minha cabeça Porque, bom Eu tô jogando nessa conta de Oni Faz um tempo já também Não tô na minha Slayer, né? Mas, tipo Eu achei o dano do Oni bem bom Não achei um dano meio ruim, não Achei um dano bem bom Só achei meio merda a skill Aí acho o Sonido Nossa senhora Eu viro o hater número 1 Da skill Sonido, cara Eu vou esperar esse cara spawnar Aí quando ele spawnar A gente vai pegar o último skill E a gente vai ver se eu vou ser hater Número 1 dela também Que não é possível Porque eu odeio todas as skills Na verdade falta de 45 também, né? Aí eu tenho que derrotar esse cara Que eu já derrotei 15 vezes Ah, ele não vai mais spawnar Tá Ele spawnou duas vezes por noite E eu tenho que matar ele nesse curto período Pra pegar a skill dele É, Seu Nino é fácil não Mas esse dash Esse dash aqui, moleque Esse dash aqui compensa tudo, mano Esse dash aqui pra PVP É uma maravilha Mano, pra PVP de player Esse dash aqui É uma maravilha Mano, portadora de H1 Sabe o que eu tô falando Esse dash aqui pra PVP É muito bom, mano O cara não consegue acertar nada em você Se você usar bem o dash, tá ligado? E a estamina do Oni Também sobe muito rápido Então, tipo Essa é a vantagem, tá ligado? Você fica um tempo sem usar Olha só Tá em 302 Eu vou usar tipo alguns sobe Sobe muito rápido Muito, muito rápido A estamina de Oni É muito boa pra subir, cara Sobe muito rápido Isso aí é uma coisa É um ponto muito positivo, mano Você pode ficar tipo dando dash E poucas vezes Você vai ficar assim Esse dash aqui Vai ser muito raro Um tempo que você vai ficar assim Esse dash, mano Passivo a como ver também Com o Oni Nem se compara O bagulho é surreal de bom, mano Olha Ah, eu tô meioca Poxa, é muito perto Não Melhor não, né? Porque ele é o Ele é o boss mais chato Pra derrotar Eu ainda tenho 10 mil Mais 3 Então vamos lá pro sabito, mano Porque eu acho que compensa mais O bom é que eu posso Chegar no sabito andando É muito roubado isso Isso aí é muito bom, mano Ó, o Oni é muito bom Mano, olha as estaminas enchendo, moleque É muito rápido Slayer, ó Tipo assim Pode também Pode ser que você já voltei a minha cabeça Ou pode ser que sofreu um buff realmente Mas Slayer Quando eu tava jogando com a Gatsuba E eu fazia Tipo o que eu tô fazendo aqui É... Sendo Slayer demorava mais Tá ligado? Demorava mais pra voltar o... A minha estamina, cara A minha estamina depurava um pouquinho mais Agora Como Oni o bagulho é muito rápido É muito rapidinho Eu já tô quase chegando nele, velho E vim andando A locomoção do... Do Oni é muito boa, velho Cheguei Tô aqui Vou pegar meu último skill agora Porque, bom Falta, sei lá Derrotar ele uma vez Vai ainda sobrar ainda Acertar o meu spawn aqui Pronto, valeu Vem cá, amigão Ah, não Eu não meti essa Eu não errei Eu não errei, não Eu não errei, não Eu não fiz isso O bom do sonido contra o Sabito É que... Quando ele usa aquela roda, tá ligado? E você usa o sonido Vocês vão ver logo, logo Eu vou tentar fazer ele usar a roda Calma aí Tá, às vezes funciona Tá, deixando bem claro Eu vi funcionar já Deixando bem claro Não foi erro meu não Já vi funcionar Eu falo Quando você usa o sonido O sonido ele meio que... Ele acaba com essa skill do Sabito, tá ligado? Mas às vezes funciona Às vezes não Mas geralmente ele acaba com a skill do Sabito Sabito não consegue aceitar a roda em você, velho Por causa do sonido E como o sonido volta muito rápido Você pode ficar toda hora que o Sabito Vem com essa graça aqui da roda Você usa o sonido Eu não esqueci meu defesa Com certeza Ah, não quebrou não? Ele não acertou tanto o tapa É que minha defesa é 3 blocos Eu preciso da garra, cara A garra com o Oni funciona muito bem, mano O Oni tem que ter garra, velho Se tem uma coisa que o Oni tem que ter é a garra O Oni precisa da garra, mano Olha lá, o Conto Sabito Se eu parar pra ver, tipo, eu não tomo muito dano, não Contra o outro Oni lá, eu tinha mais problema Agora o Conto Sabito Muito tranquilo Tipo, o dano que eu tô tomando aqui ainda tá suave, hein? Só 348 Derrotei já Aí, ó Peguei Enfrentar rápido Opa, peraí Ah É aquele ataque Ué, ele usa o ataque especial dele? Agora que eu entrei em questão Que eu tô com a habilidade aqui Precisa de ter do Otário pra nível 45 Eu quero ver como quem se enfrentar Quanto quem se enfrentar A rapidez dá Porque, bom Pelo que parece Esse Reaper Ele é pra ser usado Totalmente de perto Ele não é um bagulho Que é pra você ser usado de longe Ele é um ataque corpo a corpo Igual como a gente tem no Slayer A respiração do Do inseto Que é muito de perto Tá ligado? A da água um pouco também Mas nem tanto Da água dá pra você dar o estompe de longe Mas, tipo A do inseto é que é muito de perto A gente também tem como Slayer O Seifeiro, cara Que aparentemente É muito de perto também Você tem uma skill Que é meio range Que é o C Que é essa aqui, ó Tá vendo? Que é o meio range Que, bom Se eu não me engano Também tem no do inseto E todas as outras skills Que você tem É muito de perto Muito, muito, muito De perto mesmo É bem de perto Vamos ver agora Testando o Contrário O que a gente consegue fazer Com esse V Nosso aqui, mano Eu quero esperar o meu C carregar Pra ver o quanto eu consigo Dar de dano nele Usando tudo Vem cá Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não, véi Calma aí Que você vai esperar Agora voltar à minha esquina Na moral Você pode atacar Ataco Mas eu não vou te atacar Tela, não Isso, faz sua graça Quer saber? Eu vou te atacar sim Só que você fez sua graça Pronto Beleza Um combo só Foi, tipo Duzentos e poucos É bastante Eu quero ver usando Eu quero ver usando O combo completo Tipo, não completo Mas tipo, usando Essas skills aqui Tá ligado? Deixa eu ver Eu errei Ah, não Eu errei Cara, mas é 300 de dano, véi É coisa pra caramba, moleque É uns 300 de dano Quer ver? Eu vou deixar ele com Com 300 de vida E vou tentar aplicar E vou tentar aplicar o combo nele Calma aí É, foi um pouquinho mais Mas tá E vou tentar aplicar o combo nele Vamos ver como é que se sai Vai ver Beleza Matou Sem usar o último ataque Caraca Mais de 300 de dano Ainda tinha mais um combo pra dar É pelo menos uns 400 de dano, mano É muito dano O Oni tem muito dano Muito, muito dano É isso que eu nem tenho skill completa, né Eu não tenho a última Que é esse aqui Que é de 45 Que eu tenho que derrotar o desgraçado lá Pra eu conseguir liberar Cara, o Oni dá muito dano, mano Caraca, eu fiquei surpreso nisso É muito dano Imagina quando eu pegar a garra Nossa, com a garra, irmão Vou dar muito mais dano ainda Muito, muito mais dano Um combo completo de Oni Deve ser papo de uns 400 pra 500 de dano, mano É, dois combos completos do Oni Você mata o Sabito, cara Literalmente Baseado no dano Que eu dei quase agora nele É dois combos completos do Oni Você mata o Sabito, eu acho É que eu nunca joguei muito de Oni Então não tenho tanta certeza Eu tenho que testar um pouco mais, tá ligado Eu tava até agora testando Com nem todas as skills Então, né Mais ou menos que fica meio complicado Calma aí Vamos ver aqui se consigo fazer alguma coisa nele Não, não Vem pra cá, vem Volta Volta, vem, volta Volta, eu tô com a skill segurada Já, volta Pô, irmão Então corna também, né Bom que minha skill volta rapidinho, velho Caraca, ele voltou agora Agora que minha skill foi Pode, eu acho que ele sentiu o perigo do caos Parece, tipo, o Dragon Ball Nada a ver aqui mesmo Vem cá Essa bit tá trolando, cara Essa bit só pode tá me trolando, mano Vai lá que eu não vou te dar o combo completo não Porque eu vou esperar carregar Quero ver quanto que eu dou a dúvida Você me dá Antes eu quero olhar teu vídeo Quero ver quanto que eu dou a dúvida Se quiser pode regenerar Eu tô ligando muito não Eu quero ver quanto que eu dou no combo completo Não Tô doido Vem cá Beleza É muito dano É muito dano É muito dano Eu não consegui ver certinho Mas é muito dano Caraca É muuuito dano É muito dano É muito dano É muito dano É tipo, oficial É muito dano, mano É muito dano É dois combinhos, mata ele, tá ligado Toma Vem cá Morreu Caraca É um Só esse skill dá 61 É muito dano Caraca Que massa É, bom Eu vou matar a Oni Que eu quero pegar a garra, cara Quero muito testar isso aqui com a garra O bom que matando a Oni Eu vou pegar pelo menos 45 de maestria Até eu pegar a garra Porque vai demorar muito Então Bom Eu botei pelo menos meus 45 de maestria Além do mais Eu só vou ter que voltar lá E derrotar aquela porquida que eles deixam Então vamos lá Que agora a jornada vai ser longa Eu vou pegar a garra E eu vou pegar a garra